Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Modo carreira com o Manchester United, novidades do time. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, se estiver chegando agora. Pô, mas por que você vai fazer isso? Cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, é o jeito que você me mostra que realmente você tá gostando. Tô fazendo de pés, as visualizações estão lá embaixo, mano. Depois a galera reclama que a gente cancela a série. Rapaziada, entenda o seguinte, não é por gostar de jogar ou não. O algoritmo do YouTube, quando ele identifica que tem um vídeo que tá com uma visualização acima e outro vídeo, a visualização tá lá embaixo, o algoritmo pensa assim, ó, galera não tá gostando desse conteúdo, ele para de recomendar e o canal para de ser recomendado posteriormente. Então o que que acontece? O canal vai pro limbo. Por isso que a gente tem que ficar pedindo pra vocês todo o vídeo pra dar aquela moral. Beleza? Então conto com o apoio de vocês e bora lá pro vídeo. Bora lá comentar aqui o primeiro treininho da semana de DCAC. O treino foi ridículo, ridículo, ridículo. Você já chegou a pensar em Neymar e Cristiano Ronaldo jogando juntos? Isso na vida real é uma possibilidade, pode vir a acontecer, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Então como nós viemos conversando nos vídeos anteriores e as respostas vêm sendo em sua grande maioria positiva, eu vou tentar contratar o robozão e fazer Neymar e CR7 jogarem juntos, sim. Porém, aqui no United, beleza? Vamos lá então, vamos propor a compra aqui e tentar negociar com algum jogador. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui no monstro. Então vamos lá, vamos receber o cara aqui no escritório. A gente viu ali que ele pode valer até 133 milhões, mano. Até 133 milhões. O valor que aparece ali é de 66 milhões. Então eu vou oferecer 70 milhões iniciais aqui. Vamos começar em 70 milhões e vamos ouvir a proposta da Juve. 100 milhões. 100 milhões. São 33 milhões a menos do que o que eles pediriam no máximo, né? No que ele pode valer no máximo. Então eu vou ajustar esses 100 milhões aqui, cara. 70, eu vou ajustar aqui para 87 milhões. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que eles acham. 97 milhões e está abaixando. Está abaixando, Cristiano Ronaldo. Você está muito perto de fechar aqui, hein, mano? Você está muito perto de fechar aqui com 92 milhões e 300 CR7. Proposta justa, CR7 está um passinho. Um passinho de reintegrar o Manchester United mais uma vez. Agora vamos falar diretamente com o craque para ver se ele realmente vai aceitar voltar para cá. O time que mostrou o Cristiano Ronaldo basicamente aí ao mundo, né? Como eu falei no vídeo anterior, ele saiu, obviamente. Onde ele bombou a primeira vez foi no Sporting, né? Mas você está ligado que no Manchester United foi onde tudo aconteceu. Então é óbvio que ele vai querer uma função de crucial e é óbvio também que eu vou aceitar ele ser crucial. Dois aninhos de contrato está bom para caramba porque o craque está com 34 anos. Como pode? 34 anos, 92 de overall. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Ele não quer incluir a multa. Eu vou aceitar a não inclusão da multa. Aí, está delegando tudo. Maravilha, mano. Maravilha. Eu só vou remover o bônus. Como de praxe, eu não gosto de bônus. E se liga aí, o salário sobe para 340 mil. Ganha muito bem, né, mano? Ganha muito bem. E é claro, e é claro que está aceito. E CR7 vai jogar ao lado de Neymar? Sim! Vai jogar ao lado de Neymar? Sim! Pelo menos aqui no United, aqui no modo carreira do Marshall, beleza? Galera, recebemos aqui uma oferta pelo Martial. O Arsenal está oferecendo 70 milhões do jogador que pode valer até 119. Eu vou recusar a oferta porque eu não tenho interesse de vendê-lo. Como ele já está na reserva e, olha, cara, 23 anos com 85, eu vou mantê-lo. O Philhan está oferecendo aqui 10 milhões no Romero, rapaziada. Romero, 32 anos e 80 de over. Pode valer até 12, 900. A oferta é justa. A oferta é justa. Mas, mas, como estamos no final da janela de transferências, eu, por enquanto, vou dar uma segurada e eu tento vender na segunda janela para trazer um substituto para o De Rea ou, pelo menos, um ali que fique no banco, que pegue o banco do De Rea, beleza? Então, por enquanto, eu vou recusar. Rapaziada, como vocês sabem, eu vou precisar do volante. O Matite já está meio velhinho. Estou precisando liberar o cara aí. Vocês falaram bastante do Rodri aqui do Atlético de Madrid. Vamos tentar? Vamos ver o que vai dar aqui. Eu vou propor lá a compra. Opa, não quero. Peraí, 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 peraí. Cancela. Deixa eu ver aqui que eu não prestei atenção. Ele tem uma multa de 62 milhões, tá? 62 milhões, ele vale até 58. Então, eu vou propor a compra, mas sem pagar. Eu vou tentar fazer uma troca de jogadores para ver se a gente consegue gastar menos, beleza? Porque eu ainda quero trazer o Bruno Fernandes. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, tá bom? E eu vou tentar envolver o Matite aqui na treta, cara. Vamos ver. Tá, eles aceitam com 48 milhões de diferença aí. Matite vai sair praticamente de graça. Praticamente de graça. Eu vou ofertar 33, mano. Vou voltar ali, ó. 33 para eles e vamos ver aí se eles aceitam. Não vamos ceder. Eles querem 40. Tá, tá baixando. Beleza, vamos lá. 40 e eu vou oferecer agora 36. Será? Será que rola 36 e 900? Vamos ver. Proposta melhor. Maravilha, maravilha. Agora, vamos lá conversar com o cara. Vamos negociar para ver se ele vai querer vir aqui para o Manchester United. O que eu acho que vai ser positivo. O que ele vai ver, pô? O United está ali, está se reformulando. Os caras estão se reforçando para a temporada. O time vai brigar por título. Então, eu quero estar dentro. Quero estar dentro. Vamos lá. Ele quer uma função de importante e eu vou aceitar a função de importante dele aqui no elenco. Contratinho, rapaziada. Eu vou oferecer um de 4 anos aqui. Não é nem muito, nem pouco. E é o que ele vai querer. E beleza, como sempre. Não quer multa recisória. Eu vou aceitar a não multa recisória aqui no contrato. E ele já está delegando o salário aqui. Como de praxe, como fizemos agora há pouco, está ligado, né? Remove o bônus. Dá aquela lá, pá, não sei o que. Para fechar negócio, eu aceito. E é mais um. É mais um indicado de vocês chegando aqui no United. Rodri vem reforçar aqui o meio campo do Manchester United. Rapaziada, recebi aqui mais uma oferta pelo Juan Mata. 31 anos, 81. E agora o Arsenal está oferecendo 16 milhões e 200. O cara pode valer até 19. E eu vou negociar aqui e vou tentar arrancar um pouquinho mais. Vou tentar arrancar perto dos 19. Vamos ver. Eles estão oferecendo 16. E eu vou pedir aqui... Vou pedir 20, mano. Vamos ver aqui o que os caras vão falar. Quero vir então. Vamos ver. 20 milhões. Será que rola? Última proposta é 16. Então eu vou baixar. Vamos acertar a parada aqui. Pra 17,5. Se eu conseguir 17,500, está ótimo. Está ótimo. 17,500 nele. Fechado, eles vão pagar 17,500. Está maravilha. Agora uma oferta de transferência aqui pelo Chong, rapaziada. Eu não vou liberar, não. Eu vou recusar a oferta e vou segurar o cara aqui no time. Proposta de transferência agora aqui no Fred, molecada. 36,800 é o valor que ele vale no máximo. E o Napoli está oferecendo aí 23,900. Então, mano. Dessa vez eu vou delegar. Quanto que ele vale mesmo? 36,800 eu vou delegar perto do valor. E não fechar por menos de 30 pila. Beleza? Vou tentar 30 milhões nele aí. Vamos ver se a gente vai conseguir estar delegado. A Napoli foi bem rápida, rapaziada. Bem rápida. Os caras foram rápidos pra caramba e já quiseram fechar acordo aqui em 31,700 e está aceita a proposta. Agora sim, rapaziada. Agora sim. Olha aí uma proposta no Rashford. O Chelsea está oferecendo 58 milhões. Ele vale até 65. Essa aqui eu quero negociar de perto que eu quero próximo dos 65. Vamos ver o que eu vou conseguir arrancar do Chelsea aqui. Se liga. Vamos lá. Vamos ajustar a parada aqui. 58. E eu vou deixar aqui, ó. 68. Vamos ver aqui o que eles vão falar. 21 anos e 86. Olha lá. 61. 61. Eu vou conseguir o 65, mano. Eu vou conseguir o 65. Nem pra mim, Chelsea. Nem pra você. Vamos pagar o valor máximo que o cara é... Olha aí. Desculpe, queremos... Nossa, 61. Vocês vão chorar. Vão chorar por causa disso aqui, mano. O cara tem um potencial enorme. O cara tem um potencial enorme. 62, então. 62. Só pra dizer que eu não abri a mão. Só pra dizer que eu não abri a mão. Parece normal. 62 eles pagam. Vamos ver se o Rashford vai querer ir lá pro Chelsea. Tem uma oferta agora aqui pelo Ethan Laird. Laird? 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 Sei lá, mano. Eu vou... Cara, eu vou recusar, mano. Vou recusar. Muito pouco. Qualquer coisa o cara sai pra empréstimo, né? O time tá ficando bom, rapaziada. O time tá ficando bom e agora eu vou atrás do monstro. Eu quero o Bruno Fernandes aqui no modo carreira com o Manchester United. Será que eu vou conseguir? Não sei. Mas eu vou lá tentar. Lembrando que ele tem uma multa de 103 milhões, beleza? 103 milhões ele tem a multa e ele pode valer até 107. Então, na pior das hipóteses, a gente paga a multa. Vamos lá. Vamos... Não, eu vou começar negociando com o clube e ver se eu consigo pagar abaixo dos 100 milhões. Vou começar a oferta aqui em 70 milhões aqui pelo Bruno Fernandes. Vamos ver aqui o que eles vão pedir. Se a sua proposta é baixa demais, eles querem 87. E uma cláusula de venda de 5%. Já compensou não ter pago a multa, não é mesmo? Já compensou não ter pago a multa. Então, eu vou colocar aqui, ó. 80 milhões. Opa! 80 milhões pra eles e vou deixar a cláusula. Vamos ver aí se eles aceitam. Se liga. Negócio fechado. Cara, saiu bom. Saiu bom. 80 milhões, uma cláusulazinha de 5%. Tá maravilha. Mas calma lá. Calma lá. Isso não quer dizer que ele vai vir, mano. Isso não quer dizer que ele vai vir. Agora a gente vai negociar diretamente com o craque pra ver se ele tá disposto a aceitar aqui os termos de contrato do United. Ele quer aqui a função de crucial, rapaziada. Eu vou aceitar porque ele vai ser titular. Ele quer também um contrato de 5 anos. Eu também vou aceitar. Eu vou desconsiderar a multa. Vamos ver. Beleza. Ele desconsiderou a multa. Aquela mesma coisa. Cara, tô dando muita sorte. Muita sorte. Remove. Manda de volta. Isso não é justo. O salário. E pá. E pum. E eu vou aceitar. 105 mil de salários. E o monstro Bruno Fernandes também vai vir aqui pra Premier League reforçar os Red Devils. Seja bem-vindo, rapaz. Agora vamos fazer a nossa estreia aqui pela Premier League. E se liga só nesse time monstro que vai estrear contra o Everton de uniforme número 1. O Everton também. Dá uma olhada. Temos a estreia de Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Bruno Fernandes e Rodri, rapaziada. Quatro estreias monstruosas num time só. Lendários 5 minutos. O tempo tá nublado. Eu quero ver do que esse time é capaz. É a primeira rodada carinhosamente conhecida como o opening match. Ele é muito melhor. Ele vai jogar pela primeira vez na Premier League. E tem que pensar em pontuar logo, Thiagão. Uma estreia com derrota sempre pesa muito dentro do vestiário. Vamos lá então, galera. Eu volto a cortar toda a parada. Olha aí. Vai começar a primeira partida. Na Premier League é a nossa estreia. Rola a bola. Zero a zero. A bola é nossa. Olha o Cristiano Ronaldo. Sua primeira jogada aqui pelo United. Ele bateu. Olha, mano. A primeira jogada. O bichão já tá finalizando. Pra variar, rapaziada. Eu esqueci de mudar os números. Eu já vou mudar na próxima partida, beleza? Bola com o Bruno Fernandes. Fez o Olimpí... Olha aí. Caraca, sexta bola vai no gol. Sei não se o goleiro chegava, hein? Olha aí o Everton chegando, rapaziada. Eu tentei tirar, não consegui. Afastei parcialmente. A bola vem sobrando. Ainda bem que a gente tem derréia. Olha o Lukaku. Neymar. Tentou. Fez bem a jogada. Limpou o lance. Vem trazendo pra jogada individual. Atrasou um pouquinho pro Rodri. Tem o Lukaku. Agora a bola pro CR7. Atirou. Estreia. Na estreia, CR7, que agora é CR16. Porque eu esqueci de trocar os uniformes depois de tantas negociações. Faz o gol, molecada. Faz o gol dele aqui na estreia. Comemora junto com a torcida do United. Se liga aí a bola do Lukaku em profundidade. Zaguerão não chegou. CR7 chegou e mandou pro futebol da rede. Escanteio agora aqui. Pro Everton vai vir bola na área do United, molecada. Tira, 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 tira. Derréia é sua, hein? Isso. Boa, Derréia. Boa, Derréia. Vamos, United. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido. Boa bola. Boa bola. Mesmo saindo errado, deu certo. A bola chegou. Lukaku. Tony Cross. Bola no Neymar. Olha o Neymar. Pra cima da marcação. Fez ali a jogada. Esperou a passagem do Goulan. Boa bola do Neymar. Olha o Goulan. Opa. O corte por baixo. Foi bom, hein? Outro escanteio, molecada. Outro escanteio pro Everton. O Everton aqui no finalzinho do primeiro tempo. Tá querendo o jogo. Tá vindo pra cima. Vamos, vamos, vamos. Boa, Derréia. A bola sobrou. Finier. Ah, meu Deus. Ainda bem que chucou pra fora. Bruno Fernandes. Fez boa jogada aqui com o Rodri. Tony Cross passou. A bola tá no Cross. Mandou. Boa bola pro Neymar. Olha o Neymar. Fez o corte. Levou. Abriu o espaço e mandou lá pra lateral. Nossa Senhora, velho. Que chute horrível. Olha, rapaziada. A bola no Richardson. Ah, não, 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 não. Boa, velho. De novo, cara. No vídeo anterior, mesma coisa. Eu tomei o mesmo tipo de gol. Meu zagueiro não sobe, cara. Como eu fico puto de tomar gol assim, cara. Olha aí, rapaziada. A jogada. Eu acompanhei. Tentei tirar o espaço. Acompanhei aí também. Olha como meu zagueiro sobe mal, cara. Como sobe mal. Olha o escanteio, rapaziada, aqui pro United. A cobrança curta com o Neymar. Ele tentou. Nossa Senhora. Isso que eu chamo de atrasar um pouquinho. Vamos lá. Bruno Fernandes dominou. Batiu. A bola sai ali. A direita do gol. Olha o Bruno Fernandes. Boa bola. Boa bola com o cross. Tem o CR7 aberto. CR7 voltou. Bruno Fernandes. Tem mais embaixo o Lukaku. Isso. Boa bola. Com o Neymar. Vai o Neymar. A bola bateu em alguém. E vai pra linha de tunga. Escanteio. Quase sai o gol aqui do United, cara. Quase sai o gol do United. Será que agora não escanteio, molecada? 90 minutos. O Neymar. Olha aí. A bola sobrou. Vamos aí, olha. Bate o irmão. 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 Final de jogo, rapaziada. 1x1 por causa de uma defesa que falhou ali. A minha defesa, na verdade, deu uma falhada monstruosa. A bola tá flutuando ali, como vocês podem ver. Tem coisas nesse FIFA que são inexplicáveis. Assim como o meu zagueiro subia extremamente mal. Olha aí, rapaziada. Agora eu recebi uma oferta aqui pelo Rames Rodrigues. O Manchester City tá querendo levar o colombiano lá. Por 54 milhões, ele vale até 71. Mais uma vez, eu vou negociar de perto. Eu vou tentar próximo dos 71 aqui com o City, beleza? Vamos lá. Vamos receber aqui e vamos tentar aqui próximos dos 71. Eu vou jogar aqui 70 milhões. Que é o valor que ele vale de mercado. E vamos ver a resposta do City. Porque é rival, cara. Eu também não vou facilitar pro rival, né, mano? Não vou facilitar pro rival. Eles querem 54 milhões, mano. 54. Eu não vou facilitar, não, fi. 65. Você quer? Você quer? Eu não vou. Olha, cara. E eles vão pagar 65. Eu não quis facilitar, mas... Eu esperava que o rival ia pagar tanto, assim. E antes que você fale... Pô, Marshall, mas você vai ficar aí dando força pro rival, fortalecendo o rival? Rapaziada, a gente tá no final do mês quase. Estamos na metade do último mês da janela de transferências. Eu preciso vender o jogador que eu não vou usar. E se eu tiver medo de fortalecer o rival, né? Cadê o desafio da parada? Não tem medo, não. Pode vir qualquer time aqui. Se eu quiser ser campeão, tem que enfrentar todo mundo. E eu quero saber o seguinte, mano. Se o Ramos Rodrigues aceitar ir lá pro City, vamos ter um orçamento de 100 milhões. Quem eu trago? Quem eu trago? Ainda tá faltando um lateral esquerdo e talvez um atacante pra me trocar pelo Lukaku ou ter um reserva pro Lukaku, beleza? Deixem aí nos comentários. Aquele comentário com mais like é aquele que eu vou seguir. Beleza, rapaziada? Espero muito que você tenha gostado desse episódio. Vejo você no próximo. Grande abraço. Tchau. Tchau.